Chegamos aqui em novembro, dezembro de 78. Paraísofo não tinha nada, paraísofo era só terra, casas, se tivesse 50, 60 casas era muito. Foi chegando os primeiros postos de luzes, as primeiras ruas asfaltadas, o colégio. Assim como essas outras benfeituras, para se dizer que foi chegando, o Einstein chegou também. Tenho dez filhos e sete netos. E de criação? Eu tenho duas de criação. Como é que foi a história dessas que você criou? Ah, ela por causa que a mãe, ela morreu e ela não tinha pai. E ela ficou abandonada sozinha. Então aquilo para mim, eu fiquei assim, como se fosse eu, meu passado. Então eu resolvi criar ela. Eu digo, já que nós estamos num barco, se tiver da funda, ela funda todo. Não tem que achar comida para um, achar para todo. E decidimos que os filhos ficariam comigo. E assim foi. E eu sabia que naquele momento eu tinha duas pessoas que haviam responsabilidade minha. Chegou a faltar comida, né, porque não tinha. Tive um filho que foi preso por tráfico de drogas. Como o meu menino mais velho, ele nasceu com diabetes, aí encaminharam para lá. Foi assim que eu conheci o Einstein. De lá mesmo, quando eu levei o menino, lá já fiquei. O meu filho, todos que nasciam, ficavam lá. E também tinha aquele negócio de grupo de gestante que eu fiz, na época que eu engravidava. Com seis anos que eu comecei a fazer esporte. Com sete eu entrei na capoeira, com oito na música. Com dez anos eu entrei no teatro e coral eu entrei ano retrasado. Eu ingressei no curso de informática. Ah, eu com a informática, o Einstein que abriu todas as portas para mim. Eu tive o auxílio, minha base profissional, na verdade, quem me forneceu foi o Einstein. Que eu sou feliz pra caramba trabalhando com isso. Porque lá, para os filhos, as crianças estarem bem, os pais têm que estar bem também. Então eles tratam a gente também. E eu já morei na rua já e eu fiquei com medo de voltar a morar na rua de novo. Entendeu? E agora com dois filhos, né? Aí eles me ajudaram. Eu me separei e consegui sustentar minha casa, alugar uma casa melhor do que onde eu morava. E sustentar a casa fazendo bolo doce, salgado, congelado, todas essas coisas. Hoje eu me sinto a dona Helen, que tuteira, cozinheira, boleira, todas essas coisas que eu adoro fazer. Tirou muita molecada do mundo das drogas ou de qualquer outra coisa ruim que o mundo possa oferecer. E agora que eu voltei pro curso ano passado, pro projeto ano passado, pra participar do Calango Urbano, que é o projeto de música que tem no Einstein. Hoje eu vivo do hip-hop. Hoje eu dou aula no programa Einstein e dou aula no CCA São José também. Provo que a arte está aí, entendeu? E que é possível sim sobreviver da arte. Eu acho que eu sou prova disso, né? Viver de música, né? É uma coisa que toda pessoa que aprende a tocar um instrumento, um dia vai querer. Foi Deus que pôs o Einstein na minha vida. O que eu não achei no meu passado, eu achei no meu presente. Então, tenho que dar agora pra frente, é só alegria. Eu acho que a arte está aí, né?